Eu sempre defendi aqui que a Grécia poderia estar a ser empurrada para uma situação em que só pode fazer um mau acordo ou sair do euro, e acho que nessas circunstâncias fazer um mau acordo é prejudicial politicamente, é prejudicial economicamente e não resolve os problemas substanciais da Grécia. Este plano é um recuo político, é um risco económico, porque aumenta a austeridade e, portanto, aumenta a recessão, ou seja, agrava os problemas e só poderia resultar se fosse compensado por uma grande diminuição dos pagamentos da dívida.